No centro de Lisboa há uma faculdade em que tradição e modernidade se encontram para o ensino da medicina. A Universidade Nova tem no seu polo da Colina da Saúde uma das faculdades mais bonitas do país. Conhecimento, história, um património cultural único. É aqui que os médicos de sucesso começam o seu percurso. Uma faculdade não se fecha em si própria, abre-se para a cidade e para a comunidade. Ensino clínico em 11 hospitais, 2 hospitais âncora, os ocidentais e os centrais de Lisboa, o Instituto Português de Oncologia e outros. A Medicina da Nova junta o melhor do público e do privado. No novo currículo, o ensino clínico e prático acontece logo desde o primeiro ano. A Medicina da Nova tem qualidade. O ensino clínico ao lado do doente tem o melhor rácio de aluno-professor a nível nacional. Um professor para 3 alunos. Na Medicina da Nova, estimula-se o programa Erasmus com reconhecimento de todos os estudos. Na Medicina da Nova, participas na investigação em congressos e workshops. Alarga os seus horizontes no voluntariado, na cultura e no desporto. Aqui se vivem os melhores anos. Em instalações modernas e ambiente de qualidade. Na Faculdade de Ciências Médicas, adaptámos o melhor da tradição à modernidade. Somos nova, temos qualidade.